E aí galera, beleza? Aqui tá o Valor do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, eu gosto de reconhecer bom trabalho quando eu vejo um bom trabalho, né? Eu acho que nada mais justo do que a gente reconhecer aquelas pessoas que trabalham bem, aquelas pessoas que fazem algo excelente. E eu acho que esse é o nível que eu posso avaliar a recalchutada, que eu dei não foi uma recalchutada na pele, né? Não estou mais bonita, né? Não fiz um botox, né? Podia ser uma recalchutada, porque estou meio acabado, todo mundo ontem falando no YouTube Space que eu estou com cara de velho, cara de morto. Mas não, o recalchutada hoje foi no meu banner, vocês devem ter reparado, se você entrar na home do canal, eles vão ver que o banner passou por uma leve mudança. Esse banner tinha sido feito pelo César, pelo César Desenhos, e ele reformou, puta que pariu, eu fui dar o play e aí começou uma música aqui na minha cabeça, acontece, né? E aí ele deu uma recalchutada no banner, ele pegou aquele banner que ele já tinha feito e ele deu uma reformada e tal, e ele fez uma speed art que ficou muito foda, que você vê como o cara tem visão artística diferente, e ficou incrível. Enfim, eu vou colocar um pedacinho da speed art aqui pra vocês, vai ter um link na tela e também no topo da descrição do canal do César. O César, ele faz banners, né, você tem que contratar ele, ele é um profissional, e eu contratei ele da última vez e eu não me arrependo, porque ele é realmente muito bom, e só pra vocês terem uma noção, eu vou dar uma palhinha aqui, mas eu vou colocar ele já, mas só se liga, ó. É, é um speed art tirado, tem uma musiquinha boa tocando e pano. Enfim, entre aí no canal, o link tá aí no topo da descrição e está aqui na minha cara, beleza? Acesse o canal do César, porque ele é realmente muito bom e ele já tinha feito, e como eu falei, é muito bom. Sério, e se você quiser um banner irado, né, se tem um canal e tal, conversa com ele lá, porque o moleque é bom mesmo, puta que pariu. Eu vou repetir isso várias vezes porque ele realmente é muito bom, tá? Enfim, bom dia, tá? Esse aí que é o primeiro vídeo do dia, eu já acordei meio tarde, enfim, depois vocês vão ver os vlogs, vocês vão entender, mas pelo menos tá acontecendo na minha vida recentemente, mas são boas notícias, vocês vão gostar. Enfim, entra no canal, link no topo da descrição e fica agora com o speed art, tchau! E aí, pessoal, antes de começar esse quadro aqui, melhor do que Lata Velha, tá ligado? É a reforma aí do banner do Patife. Queria pedir pra vocês passarem lá no meu outro canal, lá que tem dois vídeos novos lá, tá da hora, então passa lá e é nóis, tio! Falou! O link tá aí na descrição. Uh! 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 I am dying Cause you are all I need The reason I breathe I am dying And I'm 40 alive Oh, stop me crying I know that you will keep me safe Safe from dying Cause I, cause you are all I need Cause I, the reason I breathe